E pra quem não veio... Lá do Estado! O Instituto Frade é um propagador dos ensinamentos da cultura chinesa e da medicina tradicional chinesa. E o maior e um dos grandes ensinamentos que o professor Renato aprendeu com os chineses foi o valor, a valorizar a sua cultura. Então, esse movimento da Transcarioca vem trazer um movimento de conhecer um pouco do nosso país e da história do Rio de Janeiro. Essa é uma trilha que percorre toda a Mata Atlântica, uma parte dela reflorestada por Dom Pedro II. E tem como pontos turísticos o Morro da Boa Vista, o Alto da Capelinha, a Casa Amarela, o Pico da Tijuca, entre outros. Música 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 E além de ter esse intuito cultural, o projeto também tem como meta a superação pessoal. Porque boa parte das pessoas que participaram não tem experiência alguma em trilhas, estavam mal condicionadas. Então, estamos todos nós aproveitando esse momento como um momento de superação. Música Música Com os chineses, eu aprendi a valorizar. E no meu país, eu estou crescendo, valorizando o meu país e aproveitando os obstáculos naturais dele para fortalecer a minha mente, o meu coração e a minha alma. E nessa empreitada, tem vários amigos. Música 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 Música